Olá pessoal tudo bem com vocês Matheus Conceição chegando na área para trazer informações para vocês sobre o Bolsa Família hoje dia da atualização do aplicativo com relação ao pagamento que vai acontecer nesse mês de novembro fica comigo nesse vídeo até o final vai deixando o seu like o seu joinha para fortalecer se inscreva aqui embaixo comente compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem e olha só não começou a fazer grana extra ainda sua hora é agora 25 reais apenas para você começar a jogar com o leão 888 a plataforma que está pagando muito bem no dia de hoje tá bom tem muita gente fazendo grana de verdade jogando é claro você não faz de uma hora para a outra né você quer aprender a jogar pegar as mães mas você pega um pouquinho por dia no mês todo você consegue complementar muito bem o valor é que você sabe sobre sua família em 600 reais r$ 1.000 r$ 1.500 tem gente que chegou a ganhar 2.000 reais já ajuda né mas claro como é um jogo você sabe pode tanto ganhar quanto perder mas você pode jogar a partir de agora com leão 888 online não precisa baixar você joga online é muito simples tá aqui embaixo na descrição tá bom sem mais enrolação vamos dar para as informações gente olha só muitas pessoas me perguntando a respeito do pagamento do bolso família referente ao mês de novembro né Mateus quando que vai estar atualizado aplicativo quando que eu vou ver o valor que efetivamente eu vou receber no mês de novembro então segundo esse calendário aí do governo federal hoje dia 10 são duas situações importantes que vão acontecer tá dois recados importantes que você que recebe a bolsa família precisa saber hoje dia 10 é o prazo que vai estar aparecendo aí para vocês no aplicativo né os valores de novembro ou seja o extrato deve estar atualizado hoje tá bom diga aqui nos comentários você acessou o seu aplicativo do caixa tem já está com os também os valores de novembro se sim coloque nos comentários se não coloque nos comentários também mas Mateus eu entrei aqui mas não estão aparecendo todos os valores ainda atualizou já está aparecendo novembro mas não estão aparecendo todos os valores ainda deve ocorrer o complemento dos valores até o dia do seu pagamento atualização ou vai acontecer totalmente para algumas pessoas e para outras uma atualização parcial e aí depois deve aparecer os valores totais aí então fiquem despreocupados que muita gente é quando aparece o valor inferior aquilo que ela está que está previsto para receber muita gente desespera Mateus e ter redução do meu benefício Mateus o benefício diminuiu e agora que eu devo fazer calma muita calma espera o dia do seu pagamento tá bom que deve sim ter a atualização devida aí ok segundo recado importante segundo segundo informação importante para o dia de hoje é que hoje é o prazo final hoje dia 10 é o prazo final para você fazer a atualização do seu cadastro único tá Mateus eu tentei agendar para hoje para no máximo hoje não tem agenda para hoje só tem agenda para dia 15 dia 20 dia 20 e pouco o que que eu faço vá nesse dia que você conseguiu agendar somente no final do mês em meados dia 28 29 o governo deve fazer aí o bloqueio ou cancelamento de fato das pessoas que não fizeram a atualização situação isso vai gerar uma consequência para o recebimento do benefício no mês de dezembro tá então quem conseguir aí na sua região ir hoje no craso se você foi hoje no craso atualizou tá tranquilo você não vai ter problema se não conseguir no dia de hoje tem que agendar para o mais breve possível para você não ter consequências no recebimento do benefício no mês de dezembro então hoje já 10 essas duas informações importantes essas duas movimentações importantes no benefício do bolsa família tá extrato atualizado seja total ou parcialmente e o prazo final para atualização cadastral para não ter problemas no recebimento do benefício seja bloqueio ou cancelamento beleza gente informação rápida para vocês aqui bem objetiva se você gostou do conteúdo deixa o like aí para fortalecer se inscreva no canal comente compartilhe compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem que são informações de utilidade pública que vão ajudar muitas pessoas e começa a jogar agora mesmo com o leão 8 8 8 25 reto você começar a jogar agora mesmo um beijo no coração um forte abraço e até nosso próximo encontro valeu tchau tchau